Foi aprovada por meio da Resolução RE-661-23 o registro de uma nova vacina para a prevenção da dengue. A vacina, que denga da empresa Taqueda Farma Limitada, é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, conferindo assim uma ampla proteção contra a dengue. O produto está destinado à população pediátrica acima de quatro anos, adolescentes e adultos até 60 anos de idade e estará disponível para administração via subcutânea em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. A vacina, que denga, também foi avaliada pela Agência Sanitária Europeia, EMA. Sua comercialização foi aprovada na União Europeia no ano passado. A concessão do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país, desde que mantidas as condições aprovadas. A vacina, contudo, segue sujeita ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações de farmacovigilância sob a responsabilidade da empresa. A vacina que denga é a primeira aprovada no Brasil para um público mais amplo, de quatro a 60 anos de idade. A vacina aprovada anteriormente só pode ser utilizada por quem já teve dengue. A eficácia contra a dengue para todos os sorotipos combinados entre indivíduos soronegativos para a dengue, sem infecção anterior pelo vírus da dengue, foi de 66,2%. Já para os indivíduos soropositivos, indivíduos que tiveram infecção anterior pelo vírus dengue, esse valor foi de 76,1%. Todavia, o valor de eficácia global da vacina, que é o objetivo primário do estudo clínico apresentado, atingiu o patamar de 80,2% calculado a partir da comparação dos resultados dos participantes que receberam a vacina e dos que receberam placebo para todos os quatro sorotipos e contabilizando todos os casos de dengue identificados, seja em indivíduos soropositivos ou soronegativos. A demonstração da eficácia da vacina QDENGA tem suporte principalmente nos resultados de um estudo de larga escala, estudo fase 3, randomizado e controlado por placebo, conduzido em países endêmicos para a dengue com o objetivo de avaliar a eficácia, segurança e imunogenicidade da vacina.